Fala com a gente, que eu sou a Nath. Isso aí, gente. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar por que as it girls do K-pop são tão odiadas. Gente, a internet ama odiar pessoas, principalmente se elas são pessoas populares, não é mesmo? Provavelmente dessa semana você já falou de alguma dessas aqui da lista, porque as it girls são as maiorais, são as pessoas que ditam as tendências que a gente vai seguir, tá? São as pessoas que sempre aparecem lendo Brand Reputation. As it girls são muito amadas, mas elas são igualmente odiadas e elas sofrem muita perseguição. Afinal de contas, a gente tem, sei lá, o One Young do Ivy, que é uma fominha, aparentemente, pelo centro e que tem problemas com todas e que quer ofuscar o seu grupo. A gente também tem, sei lá, a Jenny Prigsosa, enfim. Tem várias coisas que as pessoas direcionam a essas meninas e elas sofrem perseguição o tempo todo, mas elas são muito populares. Você já parou pra pensar por que elas são tão populares? De onde vem as it girls? O que elas representam? Por que as it girls existem? Quem que foi a primeira it girl do K-pop, você sabe? Se você quiser entender um pouco mais essa pergunta, um pouco mais as tretas das it girls e tal, o que elas representam, fica até o final. Se você acalma esse vídeo, é porque esse tipo de conteúdo te interessa. A gente precisa muito do seu engajamento, porque o YouTube não tá colaborando com a gente nesse mês. Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas. Às vezes você adora o canal, mas você não tá inscrito, você não ativou o sininho, você não perde um tempinho ali pra engajar os nossos vídeos e fazer eles chegarem em mais pessoas. Os canais de K-pop no YouTube são tão escassos, então ajude a gente. Aqui do lado também tem o supertexto, valeu do lado do joinha pra você poder dar uma ponte de dinheiro pra gente, porque a gente adora mendigar nessa internet. Ajude os seus criadores, nós não somos muitos, gente. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, a gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem roxinha, TikToks, a gente tem todo lugar produzindo conteúdos pra vocês. Vai procurar a gente. Uma das séries que a gente tem mais orgulho aqui do canal são nossas séries de posições. E a gente tem um vídeo falando só sobre o que é ser uma It Girl ou um It Boy. A gente pode deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem ir lá rever esse vídeo. Mas basicamente, as It Girls e os visuais são muito confundidas. E apesar de muita visual ser It Girl, nem toda It Girl precisa necessariamente ser a visual do seu grupo. A Jenny, por exemplo, é a maior It Girl da Coreia atualmente, ela é parte do Blackpink, mas ela não é uma visual oficial do grupo, essa posição. Quem é encarregada é a de Sul. Mas apesar disso, toda It Girl é bem linda e padrão, né? Elas são muito requisitadas pelas marcas. Elas geralmente são aquelas meninas que mais inspiram outras meninas no que vestir, no cabelo, na moda, nas tendências. Existem várias It Girls da história do K-pop e elas são muito comerciais, entende? Então, marcas, publis, contratos multimilionários, geralmente recaem bastante sobre essas meninas. As It Girls às vezes atraem muitos fanboys, mas é fato que elas quebram paradigmas ao ser idols que atraem muitas fãs femininas também. E geralmente as fãs das It Girls são as mais leais de todas, porque sabem como elas passam por poucas e boas com hate desnecessário. Porque se a gente tem todo esse sucesso, se a queridinha das marcas, ditadora de tendência, também atraem muito hate pra elas. E o nascimento de uma It Girl é bastante fácil no K-pop, gente. Geralmente são as treininhas mais conhecidas, né? Ou aquelas membros que logo que o grupo debuta ou no pré-debuto stage chamam mais atenção, seja pelos seus visuais ou pela sua aura ou pelas suas estéticas e afins. Então, obviamente, logo no começo elas ganham ali uma atração muito grande, as pessoas comentam muito delas. Geralmente são comentários positivos porque tá todo mundo muito animado pra aquele grupo nascer. Só que sempre esses comentários e toda essa atração vem atrelada de um ódio e um hate massivo, que geralmente são compostos por comentários maliciosos, rumores descabidos e muito hate em cima de meninas que muitas vezes são trainees menores de idade. A Jenny, por exemplo, era a trainee mais conhecida e a mais odiada dentro da YG na época que o Blackpink estava em seu pré-debuto. E ela sofreu com diversos rumores descabidos, como de relacionamentos com pessoas muito mais velhas que ela dentro da empresa e até de que a YG favoreceria ela mais do que as outras meninas. E hoje ela ainda é criticada que... Mas a grande verdade é que a Coreia e o mundo todo ama essa menina, sabe? Ela tem fãs muito leais, ela tem contratos multimilionários e ela é a maior ditadora de tendência que a gente tem no K-pop atualmente, isso é um fato. E obviamente na quarta geração a gente teria as filhas da Jenny. Primeiramente tivemos a Karina e quando a gente volta pra trás no pré-debuto do Expo, a gente consegue ver direitinho tudo isso acontecendo de novo. Ela sendo extremamente amada e conhecida, mas também extremamente odiada na mesma proporção. Com rumores totalmente descabidos de que ela falava mal de outros islands e grupos de K-pop. Gente, sério. Haters de It Girls precisam escrever fanfics e escrever livros, porque as histórias mirabolantes que eles criam na cabeça deles é babado. Ela também sofria aquela coisa assim, ela é favorecida. Isso é uma coisa que é uma narrativa em comum a todas as It Girls. Mas olhando por esse viés também, a gente tem o Nyang, desde a época dela de Eyes One, ela sofre muito hate. Seja porque a galera não queria que ela fosse o centro, não mantinha ela como first pick, não acharam justo o debut dela, depois achavam que ela era uma pick me girl. Depois agora no Yves estão falando que ela é super favorecida, que ela é um centro e que ela se força no centro, que essa posição não deveria existir, que ela tem problemas com as membros, ela quer sufocar a estrela das outras membros e quer só que ela brilhe. Independente do que você acha sobre, sei lá, o último acontecido aí que tá todo mundo falando sobre o episódio entre ela e a Gaur no aeroporto, não muda o fato de que ela é muito aclamada. Ela é uma das maiores MCs dessa quarta geração, ela é uma das pessoas mais carismáticas que a gente vê aí no vídeo, na TV. Fale o que falar sobre ela, ela é uma pessoa que se joga o tempo todo. No trabalho dela, ela trata todo mundo muito bem, ela é uma pessoa super carinhosa com todos os convidados que passam ali pelo programa que ela é host, ela é galera, ela se joga, ela aprende dança, ela dança com o JYP. Ela é o momento, entendeu? Ela é uma menina que apesar de tudo dá muito conteúdo pros seus fãs e as pessoas amam ela, não se cansa da One Young até mesmo pra falar mal. Mas antes de Karina, One Young, Jennie, Yuna, Irene, a gente teve a nossa primeira It Girl, a It Girl número zero, que pavimentou o caminho para que todas essas pudessem surgir também. E o nome dela é Crystal Jung. Maquinei visual do lendário grupo FX, que pavimentou a estética e o som experimental no K-pop. A Nossa Princesa do Gelo era a idol que todos queriam ser no final dos anos 2000. E nós temos também vídeo dela aqui no canal junto com a irmã dela, Jessica Jung, que foi membro do Girls' Generation, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a relação delas e sobre a trajetória delas do K-pop. Mas a Crystal tinha aquela aura chique, cool, até porque ela é gyopo, né? A palavra usada pra descrever coreanos, americanos, coreanos, estrangeiros. Ela tinha uma aura, tipo, de frieza mesmo, né? Ela e a Jessica, sua irmã, tinham essa aura dessa menina super intocável, por assim dizer, sabe? Mas ainda assim, ela era a idol mais comentada em fóruns coreanos na sua época. Ela ditava tendências de forma muito natural. Inclusive, até hoje, viralizam-se fóruns falando que como a internet iria explodir de ter uma Crystal Jung hoje, porque ela era uma das maiores It Girls que já pisaram na Terra. até as suas fotos da época que ela era trainee e que ela era idol, que ela tava em seus anos de atividade, contém looks que são atuais até hoje. E ela era uma menina também com uma personalidade muito forte. Ela era uma pessoa muito firme nas suas convicções. Ela tinha uma personalidade muito forte, assim, não dava pra passar despercebida. Ela era uma menina que falava direitinho o que ela tava sentindo. E, obviamente, com todo esse sucesso e popularidade, ela iria expandir os seus horizontes na carreira e começar a colocar os seus pezinhos por outras áreas, como, por exemplo, a atuação. E logo no seu primeiro trabalho, chamado High Kick, ela já viralizou com o seu bordão no drama. Ela é embaixatriz de marcas como a Ralph Lauren, ela comanda a Fashion Week, mas, assim como todas as It Girls, ela também é interpretada da maneira errada. Como a gente disse, ela tem esse exterior free, então muitas pessoas achavam que ela tinha essa cara de metida e é uma pessoa que não dava pra você aproxegar com muita facilidade. Inclusive, um dos trabalhos dela mais recentes, que foi Crazy Love, um ator que é muito famoso na Coreia, foi uma pessoa que contrassenou com ela, o Kim Jae-wook, chegou a dar em uma entrevista pra uma revista, dizendo que ele não entendia por que eles estavam escalando ela pra aquele papel, porque ele também tinha caído nas concepções erradas, impostas pelo público, anos antes, de que ela era uma menina fria e que isso não poderia ser mais diferente da verdade, que ela era uma pessoa extremamente doce com todos no set, que ela era uma pessoa extremamente fofa, carinhosa com as pessoas ao seu redor, que a única coisa que ela tinha era realmente esse exterior muito chique e legal, porque ela não tem culpa, porque essa é a aparência dela, e também que ela é um pouco tímida, demora um pouco pra você acessar esse lugar onde ela se abre e tal. Bom, assim como todas as nossas it girls, todas elas têm esse ponto em comum, elas são extremamente carismáticas, talentosas, lindas e, né, populares, só que elas também têm essa coisa de serem mal compreendidas. Mas uma coisa que é triste disso tudo é que depois do fim do contrato da Crystal com a SM, ela nunca mais deu muita atenção para o mundo da música, apesar de ela já ter falado que tem a ideia de lançar um novo álbum, que não foi gravado ainda, mas ela tá colocando seu foco mais em projetos voltados pra atuação e não pra música, porque isso é muito triste pra gente que amava o trabalho musical dela, né. E isso acontece muito com as it girls mais velhas, né, conforme elas vão se maturando na indústria. Então como é que a gente percebe o tipo de hate que essas meninas recebem na sua juventude, quando elas estão ali fazendo seu nome na carreira de idol, e o que vai acontecendo com elas ao longo da carreira delas, enquanto elas vão envelhecendo? 99,9% das vezes elas migram de área. E você as culpa porque é muito complicado ser músico, é muito complicado ser idol por si só. Mas quando você tem o nível de fama dessas meninas em particular, em especial, é um absurdo, é um circo, gente. Vamos dar um exemplo da Zendaya aqui. Ela é uma das maiores it girls do mundo atualmente, e todos sabem que antes dela ser a atriz premiadíssima que ela se tornou hoje, ela tinha uma carreira na música, na qual todos os fãs sentem muita falta. E ela é sempre questionada do porquê ela não volta a cantar como antes, e ela sempre diz que a vida de músicos e atores não é a mesma coisa. E ela não mentiu, gente. Sim, atores mega famosos também são muito perseguidos, o público também tem seus olhos voltados pra aquela pessoa, mas na maioria das vezes, os fãs que chegam naquela pessoa são mais fãs dos personagens que foram interpretados por eles do que deles em si. Isso gera uma cobrança muito menor pra eles. Quando a gente pensa em fãs, pessoas que são cantores, eles são fãs muito mais passionais, são pessoas que acompanham muito mais de perto, até porque a arte que um músico nos oferta é ele mesmo. São músicas que provavelmente são descrições da sua própria vida, então quando a gente tá escutando a música de alguém, é como se a gente estivesse escutando o diário daquela pessoa. Então a gente se afeiçoa muito mais a ela. Então a cobrança em cima de músicos é infinitamente maior do que a cobrança em cima de grandes atores ou personalidades da mídia. É só você olhar a vida de pessoas como o Michael, a Madonna, a Britney, o Justin, a Taylor, a Selena, o Elvis. Pessoas tão famosas que a gente não precisou nem citar o sobrenome. Então a vida de uma integral do K-pop é eternamente assim, cobradas por já serem muito famosas e controversas, e ainda cobradas por serem cantoras. Então é extremamente normal ver as integral desde o início das suas carreiras explorando mais lados do showbiz além de cantar. Até porque o total carisma e apelo delas com as marcas permite essa expansão. A gente consegue ver que desde sempre a Crystal se dedicava à sua carreira de atuação, assim como ela se dedicava ao FX. A Jane se dedica muito à sua carreira de modelo também, assim como a Zendeia. E agora ela também tá focando na atuação. A Suzy, que costumava ser membro do Misei, rapidamente virou atriz também, e atualmente isso é o principal foco. Ela deixou até a música um pouco de lado. A Irene também tem dedicado muito à vida publicitária. Ela é bucada pra muitos comerciais. E ela também é o rosto de muitas marcas. E como a Nang não seria diferente desde o início, ela já era uma pessoa que dava pra ver que despontava bem ali no trabalho de televisão, no trabalho de rosto. Não à toa, ela foi renovada novamente pra nossa segunda temporada do Music Pay, que já já ela se torna aí uma das MCzinhas queridinhas da nação da quarta geração. Então a gente vê que, provavelmente, o dia que ela for mais velha, ela vai se dedicar ainda mais a trabalhos televisivos, ainda mais a entreter o público, porque ela é carinha em pessoa. A gente tá vendo as Olimpíadas da Starship, e ela parece muito nos entretenindo, nos fazendo rir, porque essa é a veia dela. E isso acontece na carreira de todas as Red Girls. Esse shift que acontece quando elas ficam um pouquinho mais velhas, e elas acabam tendo que abandonar um pouquinho a carreira de cantora. Isso quer dizer que elas vão parar de cantar pra sempre? Não. Mas é meio que inevitável que a história nos mostre que isso repetidas vezes acontece. E a grande verdade, gente, é que todas as Red Girls são grandes estrelas, que brilham muito em seu tempo, mesmo sem falar uma palavra sequer. E esse brilho incomoda muita gente, porque elas têm muita popularidade, muitas vezes mais influência do que um grupo de K-pop inteiro, sozinha. E a vida delas é sempre uma vida de muita cobrança. Elas sempre têm que ser a melhor, senão elas vão ser extremamente criticadas. Elas são alvo de diversos rumores muito pesados, na maioria das vezes. Então, se não dá pra culpá-las quando elas estão chegando nos seus 30 anos, de querer mudar o foco da sua carreira, pra passar menos por isso. E como a gente disse, músicos são infinitamente mais cobrados durante a história, né? A história nos mostra do que pessoas que estão na mídia por outros vieses. Então, é isso que a gente vê se desenhando pra carreira dessas meninas todas, eventualmente. Um shift, deixando a música um pouco de lado, pra poder viver em paz. Porque, assim, elas não vão alongar nenhum. A popularidade delas, o impacto delas culturalmente falando, na cultura pop, em seus países, no mundo, todo mundo nunca vai sumir. Isso é uma coisa também que essas Red Girls sempre têm. Elas sempre são notícia, elas sempre são matéria, Elas podem se reventar outros centenas vezes. Abrir empresa de cosmético, virar atriz, virar personalidade da mídia, virar apresentadora, virar modelo, Elas sempre permanecem no topo. Só que, às vezes, a música... Fica um pouco mais de lado, por ser mais complicado pra elas. É raro são as pessoas que são a Taylor Swift, que realmente vivem, respiram e precisam da música pra viver. Senão elas vão morrer. Todas as coisas são substituíveis. O que não é substituível é a nossa saúde mental. Exatamente. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, pra que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa análise. O que você acha que pode acontecer na carreira dessas meninas daqui a 5, 10 anos? Comenta aqui pra gente, vai seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Anião!